Renato Silva, da cidade de Paraúna, Goiás. Fala, tio Chico. Oi, Renato. Prazer ser o pior inscrito do pior canal do YouTube. Obrigado. É o seguinte, muito se espera para janeiro, que se inicia as novas regras do Promote 5, onde todo mundo está esperando motos novos, motores novos, devido às novas regras. Mas, como um bom consumidor brasileiro que eu sou, aquele que acredita na tese que se a Porsche tivesse uma fábrica no Brasil, ela teria versões de um 911 com roda de ferro, retrovisor e para-choque preto, né? Eu penso o seguinte, eu sou mais de acreditar que elas aumentam um pouquinho a cavalaria dos motores que já tem, coloca um catalisador, coloca um painelzinho mais moderno, lindo, ficou lindo. E vende para nós, né? Magnífico. Eu não entendo de mecânica de moto a esse ponto de afirmar que um catalisador seria a solução, mas é isso que eu acredito. Veremos. Valeu, tio Chico. É nóis. Pois é, coleguinha, amiguinho, você está certo. Essa imagem aí, essa josta aí, simboliza o Brasil, né? A indústria automotiva, em geral, no Brasil, ela espreme. Porque ela sabe que o brasileiro é um trouxa cromossômico. Ela sabe que o brasileiro paga. E é exatamente isso. É o resumo do nosso mercado automotivo, é essa imagem aí. Isso serve para moto, carro, caminhão, serve para tudo, todo tipo de veículo. E a gente aceita. Está tudo bem. E a gente acredita que realmente é algo bom para a gente, porque vai ser mais barato, porque vai economizar. Mas lá fora ninguém aceita isso. Lá fora as pessoas não aceitam. E a gente paga praticamente o preço que lá fora é ofertado. E o lucro aqui das empresas é absurdo. Da mesma forma que o lucro é absurdo, também existe uma coisa muito negativa para a indústria, que são os tributos. Isso prejudica. Então, existe o lado também da indústria que sofre com os tributos. Que é absurdo. Aqui no país é muito absurdo. A carga tributária para o empresário, para a indústria, é absurda. É absurda. Então, o que a indústria faz? Ela repassa. Só que ela repassa com brita e um pouco de areia e vidro na gente. Sabe? Sem dó. Porque sabe que se eles fizerem testes, vamos aumentar mais um pouco, vamos ver. E a gente coloca um plástico aí, sem ser preto, a gente bota o mesmo plástico vagabundo, mas coloca um branco. Vamos botar um catalisador, vamos manter a moto, moto com motor de plástico, né? Pouca durabilidade, mas a gente bota o catalisadorzinho para passar nas leis de emissões e vamos nessa. Ah, mas a galera está querendo um painel diferente. Cara, não, peraí, calma, calma, peraí. Você entende? Então vai sempre empurrando, porque o brasileiro não se recusa a pagar. Ele não diz, eu não vou pagar por isso. Não, ele dá um jeito. Às vezes o brasileiro não tem nem dinheiro, mas ele arruma um jeito de se endividar ou ele acha que o consórcio é a solução. E aí, tudo isso prejudica o nosso mercado, porque a gente sempre vai dar um jeito de pagar mais caro por algo que não vale. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.